Música Bem que a pessoal daqui é o Silvio, sejam vindos a mais um vídeo, pois é desta vez NBA 2 K17 em mais um episódio com Silvio Martins Amigos, Under the Bright Slides Próximo jogo amigos, no episódio anterior nós tivemos o confronto contra os Arizona Wildcats Se tu não viste, passa e vê Amigos, nós estamos no início da série Este é o quarto episódio, apenas se tu ainda não viste nenhum dos outros anteriores Vocês aconselham a ver desde o início Então depois chegas aqui a este e vês com todo o prazer Amigos, muito bem vindos a NBA Está uma história do que eu já vi espetacular O vosso feedback tem sido excelente Continuem a deixar apoio, likezões, comentários com dicas Para que vocês aceitem tudo E agradeço ainda por cima Amigos, vamos embora para mais um episódio épico Amigos, o nome da equipa é um pouco difícil de pronunciar Unconnection, uma coisa assim parecida Vamos ver como é que corre, é o nosso primeiro jogo fora Vamos ver como é que Silvio Martins Fez aquele trabalho de casa com a sua colega Vamos ver mais, certamente no final do episódio Mais cenas a desenvolver em termos de história, penso eu Mas primeiro que tudo temos que ganhar este jogo Mas não é um 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 Além de Davis Matins lá dentro Vai buscar Mas que triplo Mano era época de começar Depois de O nosso adversário ter logo começado com dois pontos Silvio Martins ia lá acima e pôr o triplo A contar Aqui um grandalhão para marcar Parece o número 6 E ganhou um tentamento de lançamento Mas não consegue E vai outra vez Silvio Martins A acelerar o jogo muito rápido Tem que ir na esquerda bem posicionado Alabaster Vai para o triplo Mas a bola não entra Oh God É o Day Que temos que marcar o dia Aqui tem que tentar fugir na velocidade É difícil porque Silvio Martins é muito rápido Olhem Keith Na direita para Martin Eu sei amigos Vocês terem que Silvio mete a câmera de frente E até poderei fazer Se vocês esperarem aí 2 segundos Ou então Será que é aqui que se muda a câmera Yes Oh e é mesmo amigos Já temos nova câmera Top 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 galino Acho que esta é a melhorzinha Nós podemos fazer ali algumas alterações Depois vocês vão estudar melhor a cena Deixem dicas nos comentários Já sabem que vocês gostam sempre De os verem e deixar A nossa opinião Vocês já ativou as dicas também Nas opções Vão aparecer marcas no chão Em que Pelo menos para o Silvio Eu acho que é importante Davies mas perde a bola Davies Bem bloqueado aqui pelos São nova fóquings dos O Kono Dos Kono Que nome que os gajos escolheram Amigos não O Kono E o Kono Sei lá amigos Como é que é de chamar Este velho Vocês sabem Vocês não é Muito bom nessa situação Mas Este nome é difícil de dizer O Kono O Kono O Kono O Kono O Kono O Kono A bola lá dentro É o que é certo E eles já estão na frente O marcador 5 a 3 E tem a possibilidade De duplicar os pontos E duplica mesmo 6 a 3 Primeiro jogo fora A não começar Da melhor maneira Para os Spartans Vamos ver Martins Lá dentro Amigos Muito bem Trabalhado Mensão este O Marseille Que é grandalhão Bola em Keith Bola para Splitter Vai tentar Mas falhou Ah sério Estes gatos estão brincando Mas recupera 29 a funda Bem E os Spartans A passar para a frente Em duas bolas de jogo Os Martins Já com 5 pontos Tempo Número 6 10 a 10 Esperar pelo passo E lá dentro Bem trabalhado Aqui para aquilo Dos lobos Podemos chamar Assim mais fácil Se calhar Porque eles têm Um símbolo Dos lobos A trabalhar muito bem Bem trabalhado Bem trabalhado Ai era que bola que era Não conseguir Não há problema O ataque deles É bem A bola A bola Ai Só lhe saco a bola Fecha Seus Fecha Aqui é o Simms A bola não entra bem Valentine Vamos embora Defensa Martins Mais um Triple Mas que ponto E timeouts Esparta-nos a passar para a frente com este triple De ser os Martins 1 minuto e 20 para o fim da primeira parte E vem um lobo maluco a fazer com uma jota Oh Deus Vamos embora para Continuar parece que ficamos no banco Vamos ver por quanto tempo Intervalo 14-12 para o Spartans Parece-me bem Vamos embora amigos Na frente E esperar que a segunda parte corra tão bem como esta Um jogo bastante mais equilibrado que o primeiro Começamos logo de inicio Começamos 8 pontos já amigos A maior parte dos pontos a ser aqui Este é Kevin Harlan Com o Greg Anthony e o Clark Kellogg A partir da segunda parte Bola em Valentine E a bola foi para quem O que é que ele passou a bola Bola em Day Mas falhou Vamos embora a Martins Podia ter corrido mal aquela bola E aí Que ponto Os Spartans são muito fortes Amigos Muito difícil eles falharem Ofensivamente Tirando uns turnovers De vez em quando Bola em Splitter Tentar e não consegue Muito bem marcado pelo número 28 Já saem em contra Contra-ataque Se os mortis Metem Valentine O bloco está indo para quem Davis pica para Valentine Davis pica para o Pres Bola em Valentine outra vez Agora aqui está o Valentine Não sou que estou aqui O que estou aqui Amigos, assim vale a pena. Em futuro este miúdo ou não? Estava aqui, correto. Aqui, a preparar uma jogada. Equipa dos Lobos. Martín. E falhou, forçou muito. Jogaram muito individualmente e a equipa não ganha com isso. Eles vêm com uma missão. E eles foram difíceis para parar. Alabastro pica para o Preds. Bola de passe de costas. O Martín já tenta fugir e desenvolver para trás. Waits. Martín. Vai falhar. Mas foi bom movimento. Bom, bem trabalhado pela equipa dos Spartans mais uma vez. E estamos muito fortes defensivamente, amigos. Não me lembro do número 6, tem feito um ponto. E bola fora, bola para os Spartans. Um grande grupo de substituição aqui para o Michigan State. Oh não, não. E aqui está o Michigan State. Hill with him. Ele ainda não colocou nenhum ponto em este. Aqui movimentações dos Spartans. Ver o que é que isto vai dar. 10 segundos para lançar. Evans. E mete mais uma lá dentro, amigos. O Silvio Martins tem estado a jogar bem. Mas a equipa toda tem dado muito bem. E só por isso é que nós temos esta vantagem toda. 20 doce. Ui, e aqui se desma de centro do passado. Tenta recuperar e consegue de alguma forma atrapalhar. Muito bem, tudo corre bem. Mais uma assistência Faz lembrar o Roger Rondo Isto sonhando um pouco Mais uma assistência do Silvio Martins Além de se assistir muito bem Consegue também marcar pontos E o Roger Rondo não é tão bom Mas é uma das Que os dois básicos que ele mais admira Apesar de não ser uma Grande superstar 22-12 amigos Quase a duplicar a pontuação 2 minutos e 48 para o fim Vamos ver se os Spartans conseguem Manter esta vantagem Ganhando o segundo jogo Era brutal amigos Faltariam em zoom Para podermos ser campeões Oh my god E mais um desarme Através do Silvio Martins Lança Conley Ele vai decidir E mete a bola lá dentro Vai buscar Mais dois pontos Mas que jogada meus amigos Este homem Este miúno Está a rezar com a equipa dos lobos Bola em splitter E a bola É bom entrar Finalmente os lobos É conseguindo Eu sei que os ovos Há uma equipa Que já são os ovos Os ovos Do No básico Espero que vocês não se sintam Ofendidos Para se estarem a chamar lobos É mesmo porque parece Ser lobos E o Silvio não sabe dizer O nome deles Martins Martins Jesus A bola Dançou 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 Mas não entrou Oh my god Que bem defendido Aqui por Silvio Martins Deita muito rápido Quase perde a bola É que perde mesmo E perde mesmo Mais um roubo de bola Oh Era a assistência Não consegue E perde mesmo A bola para Dan Mas ele não desiste Vai atrás E faz falta De certa forma Inteligente Silvio Martins Para não deixar Mas não querem gritar E vou para o banco Por causa disso Sério Vai E Final da partida Presumo que tenhamos ganho Que jogo amigos Meu Deus Mais um De NBA Mais um episódio Amigos Épico Aqui são os martins Bastante acelerados Vai festejar Com os seus companheiros Mas não parece Que não está muito contente Mas nós ganhamos O jogo Certo Tínhamos uma vantagem Faltava um minuto Era impossível Termos perdido Essa vantagem No básquet Tudo pode acontecer É uma verdade Amigos É uma verdade Ele precisa olhar Para utilizar sua força Por atingir o rim E não sei o que O prato Me atingir E já é um bocado Crítica Amigos Continuamos aqui Draft Mid First round Subimos Lutaria Pique O que será isto Amigos Será bom Será pior Qual que estávamos Vocês não fazem Me fazem ideia Mas deixem nos comentários Aqueles que souberem Com Jason Richman Com Jason Richman Com Jason Richman Com Jason Richman Ladies e gentlemen O que será que estávamos? O que será que estávamos? O que será que estávamos? E espero que estávamos E espero que Se não Para mim Para o nosso país O que será que estávamos? O que será que estávamos? O que será que estávamos? Tão curiosos Como eu Certamente Amigos Muita coisa irá acontecer Nos próximos episódios E tu não vais querer perder Provavelmente no domingo Amigos Temos novo episódio De NBA No domingo ou no sábado Se eu uso No domingo Acho eu No domingo Provavelmente Amigos Por isso Não gostes de perder Deixar o like Partilhar com os vossos amigos Já sabem que isso é você Não tem graça nenhuma Até à próxima Tchau Tchau